É, o Lula passou vergonha ontem na ONU, em Nova Iorque, teve seu microfone cortado, sim, porque desrespeitou o tempo de fala. Vamos acompanhar aqui, nesse vídeo eu ainda quero falar sobre a volta do Twitter, o X, no Brasil. Veja que ele vai falando as suas besteiras, seus delírios, e acontece isso. O sul global não está representado de forma condivente com o seu atual peso político, econômico e democrático. O som foi cortado e ele continua falando. Eu agradeço ao presidente da República Federal do Brasil. E ele ainda é aplaudido, gente. Olha a cara da Marina Silva, toda sem graça. O que essa mulher foi fazer lá? Passa vergonha também? Que os números estão horrorosos, tratando-se de clima, de meio ambiente, de floresta. E o Lula segue falando. Não sei se percebeu, mas ele escutou os aplausos. Óbvio, mas quer falar, né? Ele acha que o tempo é todo dele, é todo poderoso, fala o quanto tempo eu quiser. Ou seja, ele sabia que acabou o tempo, mas continuou falando, aí cortaram. Aí ele termina. Ele é aplaudido de novo, duas vezes, nessa turma aí, na ONU. E não tem ninguém, né? Ô, ô, que situação. Isso aí já não tem mais relevância. A ONU já perdeu seu propósito há muito tempo. Hoje, já estão falando de clima. Inclusive, isso aí é o Pacto pelo Futuro da ONU. Estão discutindo clima. A ONU já viu, né? Lacração, questão do meio ambiente, greta. O objetivo é promover a colaboração internacional em áreas como desenvolvimento sustentável, justiça social, governança global e por aí vai. Aí eu pergunto, para que todo esse cenário, esse formalismo? Porque hoje a gente, por exemplo, tem internet. O Lula está falando lá 4 minutos, 5 minutos. Não sei. Ninguém está ouvindo, ninguém. É uma fala irrelevante. Do discurso, né? O povo está cheio. A própria ONU está cheia. Às vezes você tem mais alcance numa tweetada, em uma postagem na rede social, do que um discurso na ONU. Aí o Lula foi lá só para falar esse tempinho. E esbanjando o nosso dinheiro aí que eu quero chegar. Dona Janja deve estar adorando. Nova York. Deve estar passeando. Deve estar no hotel mais caro. Deve ter levado a comitiva imensa. Coisa de milhões uma viagem dessa. Para falar 4 minutos. Para não resolver nada. Negócio de ONU. Sério. Opinião minha, visão minha. É muito blá, 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 blá e blá, blá, blá. E gasta-se dinheiro com tudo isso. Por que não faz uma coisa de maneira remota? Fica bem mais interessante. Eu, na minha opinião. Mas tudo bem. O Lula resolveu passar vergonha. O problema é dele. O problema é estar gastando o nosso dinheiro aí. Essas viagens aí. Para nada. Vamos mudar de assunto? Vou falar do Twitter. Mas eu peguei essa notícia aqui mais cedo. E achei importante trazer aqui no canal. Porque quem está na mira da Polícia Federal e de Moraes por ter usado o X durante o bloqueio? Eu pergunto para você que me assiste. Você tem usado o X do dia 30 de agosto para cá durante o bloqueio através de VPN ou burlando o sistema? Pois é, né? O Moraes se esmou com essa multa e vai querer multar mesmo. Lógico, eu acredito que não vai ter como pegar todo mundo. São milhões de pessoas usando. Porque o Moraes, ele tem... Ele é seletivo. Ele gosta de punir os seus adversários políticos, digamos assim. Moraes não está nem preocupado com o Joaquim, com o José, com o Joaquim. Talvez com você na sua casa, que fica a exceção da internet, com o VPN. Ele quer perseguir os opositores políticos. Aí eu estou lendo a matéria aqui. Só fala de políticos. O foco da Polícia Federal serão donos de perfis que publicaram no X reiteradas vezes após o bloqueio. Usando atalhos como a VPN, também proibida pelo Supremo ao bloquear a rede no Brasil. A coluna apurou o que estão na mira da PF. Diversos deputados bolsonaristas. Entre eles, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Carlos Zambelli, Marcelo Van Hatten, Marcos Duval. Interessante. Não tem ninguém de esquerda, não? Não tem nem que seja um vereador, um candidato ali do PT, usando VPN. Não vai multar também, não? É só bolsonarista? Mas vamos lá. Interessante da notícia. O Eduardo Bolsonaro aqui, por exemplo. Desafiou o ministro do Supremo e postou no próprio X no dia 3 de setembro, há 20 dias atrás. Que não poderia ser punido por usar a plataforma do Brasil. Aspas para Eduardo Bolsonaro. Estou postando no X, escrevendo do Brasil, de acordo com a nossa Constituição. Um comportamento que era legal até ontem, não pode ser considerado ilegal hoje, por decisão de um juiz. Não posso ser obrigado a fazer algo ou punido, exceto por uma lei anterior. Ou seja, vai ter uma briga aí, porque o Moraes vai pra cima. E pro Moraes não tem lei. É o que ele é. É o que ele acha que é. É o que ele entende. É o que ele quer. Entendeu? E com ordem ilegal, inquérito ilegal. Mas todo mundo sabe que isso é um absurdo. Primeiro, não era pra multar quem não tem nada a ver com o inquérito. Com o processo. Envolvendo aí as milícias e tal. O negócio de fake news, esses inquéritos doidos e malucos do Moraes. Pô, a vez o cidadão não tá nem acompanhando política. O cara tem um Twitter lá. Viu que caiu. De repente nem acompanha as notícias. Pô, não tá entrando. Ah, tem um VPN aqui. Vou acessar. Voltou. Aí chegou a multa de 50 mil reais. O cara tá por fora. Por causa de briga de Moraes com seus desafetos. Aí não dá. Não dá. A própria OAB não concorda com isso. E Moraes não quer explicar essa multa de 50 mil reais. Ele quer sair multando mesmo. Mas como eu disse, principalmente os seus desafetos políticos. Essa que é a verdade. E isso é lamentável. E quando o Twitter deve voltar, chegou a notícia hoje que prazo para envio de informações a Moraes começa nesta segunda-feira. Além dos representantes da plataforma, órgãos públicos devem encaminhar dados para análise de questões jurídicas e cálculo de eventuais multas. E nós já sabemos que a representante vai ser a mesma. A Raquel de Oliveira Vila Nova. Só que o Moraes tá lá em cima. Querendo provas. Querendo mais documentos. Comprovação. Entendeu? Que vai voltar ao escritório e tal, etc. A multa foi paga via Starlink. Foi lá tudo confiscado. O Twitter parece que tá bloqueando os perfis. Ou melhor, censurando, amando de Moraes os perfis. De senador, tal, etc. De políticos, né? Como sempre. Ou ativista político. Pra tentar voltar. E deve ter multa também agora nessa questão do dia que voltou. Por causa do Cloud Freire, lembra? E aí 5 milhões por dia. Acho que ficou um dia e pouco ou dois. Não sei como vai contar. E eu não sei se tem outro tipo de multa. Então tem 5 dias. Provavelmente no final de semana. O Moraes vai estar recebendo esses documentos. Verificando. Pra dar aí uma decisão final. Se volta ou não o Twitter funcionar no Brasil. É isso, minha gente. Esse aqui é o quê? Barroso. O que Barroso pensa sobre a volta do Twitter X ao Brasil? Deixa eu abrir uma aspas aqui pra ele. Idealmente, se o X, como qualquer empresa, tiver representação no Brasil e disposição de cumprir a legislação brasileira e as ordens da justiça brasileira, será bem-vindo de volta. Declarou Barroso em Nova Iorque. É o jornal Folha de São Paulo. Ele viajou pros Estados Unidos, né? Pra participar da ANA ONU. Foi também o Barroso. É, os caras são xeridos, né? Se metem... Quando não é Janja, é Barroso. Barroso foi lá em Davos falar de economia. Num evento aí em que só foi chefe de Estado. Só foi presidente, ou então vice, ou chanceler ali, um representante, o único juiz do mundo foi o Barroso. Mas é o Barroso. Fica difícil, né? De cumprir a legislação brasileira, porque as ordens do Moraes pedem pro Twitter descumprir as leis. É uma ordem ilegal. Aí, por isso, eu amou assim, não vou descumprir a lei do Brasil. Como outras plataformas fizeram, fazem. Então, eu não vou estender mais o vídeo. Vamos aguardar, pelo menos aí, até o final de semana pra ver o que acontece. Se o Moraes vai decidir algo ou não. Se realmente o X vai colocar as coisas aí em ordem. Ou, na verdade, em desordem, né? Porque vai ter que censurar perfis, lamentavelmente. Mas é isso. Vamos ficar acompanhando. Qualquer novidade, a gente volta. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Bruno Johnson, no YouTube ou PHB, no Facebook. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.